E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo! Hoje estou trazendo aqui um jogo de celular que se chama Corrida de Stalkar Corrida de Stalkar, pois é, vamos lá, primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é não esperem nada de magnífico deste jogo juntamente aqui comigo porque primeiro, esse jogo ele é completamente offline segundo, esse jogo ele é completamente muito, como é que eu posso dizer, muito leve roda em qualquer celular, em questão de tamanho ele não chega a ser nem a 70 megabytes nem a 70, então esse jogo é ideal para quem quer ter um celular, para quem quer ter um joguinho no celular se você não tem espaço no seu celular, esse jogo é para você se seu celular ele é antigo e não tem um processador bom, memória RAM, esse jogo é para você se esse jogo é bom ou ruim, a gente vai conferir agora então vamos lá, vamos clicar aqui em o Racing e aí a gente vai ter várias coisas como eu falei gente, deixa eu só dar uma olhada aqui como funciona, o jogo está todo de inglês a gente tem aqui o Hard e o Easy, No Damage e Damage Low então a gente vai escolher aqui por enquanto o Easy, só para a gente conhecer um pouco mais do jogo e da jogabilidade para quem não sabe, a corrida de Thor Car me lembra muito são aquelas corridas de voltas, que você vai fazendo as voltas e tudo mais essas são as corridas extremas, dificuldades extremas apesar que para as pessoas quando olham esse tipo de corrida acham que é uma corrida fácil mas não, é uma corrida que tem que ter muita resistência física e todas essas coisas na vida real e é claro, se você não conhece como funciona a corrida de Thor Car basicamente com carros e dependendo aí como é que funciona e ela me lembra muito também o filme Carros da Disney que eu amo demais o filme Carros da Disney mas vamos lá, a gente clica aqui em iniciar estamos aqui na questão fácil esse jogo é absurdo porque... vamos lá a gente tem aqui as opções de escolher, eu vou escolher aqui a opção de tocar na tela bom, obviamente... olha só que da hora a gente já pode escolher aqui eu amo o jogo de corrida, tá gente? por isso que eu estou aqui indicando mais um jogo de corrida vamos lá passamos aqui o do quinto passamos aqui o quarto, o terceiro se você não manja muito de jogo de corrida aqui não tem muito o que se fazer, tá gente? quem manja do automobilismo, de corrida, cada coisa sabe como fazer o traçado certo da corrida sabe como na hora de frear, na hora de ultrapassar vamos lá, estou ultrapassando aqui todo mundo de boa e aí a gente chegou, obviamente também porque deve estar no fácil, tá gente? a gente está aí já em primeiro lugar porque obviamente a gente está de boazes aqui correndo mas é claro porque a primeira, o U quase ia batendo ali na parede e aí beleza esse, cara, não tem como eu olhar essa corrida e não me lembrar do filme Carros da Disney que eu amo demais eu amo a triologia do Carros a William nunca assistiu filme Carros cara, vocês tem que assistir, não é possível é um filme, ah William, mas é um filme infantil é desenho e tudo mais, não é animação e eu garanto que é um filme que eu recomendo para qualquer pessoa que tenha qualquer idade porque ele é um filme muito, muito, muito da hora sabe, é um filme para qualquer pessoa assistir não importa quantos anos você tenha né e aí a gente já está aqui temos quatro voltas para fazer estamos na volta quatro, como vocês podem ver esses aqui são os retardatários a gente está ultrapassando os retardatários beleza ah, ele é um jogo muito fácil por enquanto está, né mas vamos ver aí conseguimos aí fazer estamos agora na última volta estamos passando mais alguns retardatários eu amo demais, galera os esportes de automobilismo eu gosto demais de Fórmula 1 sou apaixonado então, se vocês gostam de corrida como eu também acompanha o meu canal que eu trago muitos jogos de corrida não só apenas de corrida, tá que eu também trago vídeos de jogos aí, de vários outros tipos de jogo terminamos aí em primeiro lugar ganhamos aí o nosso dinheirinho cara vou falar para vocês aqui apareceu o anúncio, obviamente mas quando a gente joga offline não aparece anúncio era para ter desativado mas enfim eu vou falar para vocês o seguinte, gente aqui a gente tem outras corridas a gente só pode liberar depois já com a calificação de 15 segundos sei lá não entendi muito bem a gente tem aqui ah, entendi, galera a gente tem aqui hot lap praticar vamos correr aqui é... regulator regularização aqui a gente tem, ó hot lap praticar multiplayer louder eu não sei o que é isso, né eu vou colocar aqui regulator regulator e vou botar aqui hard vamos correr agora no hard já que eu achei o jogo muito fácil botei no hard e vamos aqui correr de novo e aí já vamos começar aqui de novo beleza então vamos lá lembrando que agora galera a gente quando bate o nosso carro ele leva dano né ah, olha aí esses negócios que saiu faísca agora é porque galera os carros normalmente de estocar eles são baixos e... uuuh mano do céu vocês viram acontecer um acidente ali, véi os carros eles são baixos galera e por consequência como eles são baixos como fica o carro muito pra cima e pra baixo fica batendo é... o carro bate no chão, né eu não expliquei nada eu sei vocês não entenderam nada é porque como eu tô jogando agora pra extração no jogo que acabou de acontecer um acidente do nada eu tô com medo de bater vamos lá olha, cara o cara tá pegando fogo ali, mano mas enfim estamos em quarto lugar eu tô me aproximando cada vez mais dos outros pilotos esse é um tipo de jogo galera que vocês tem que ter paciência de pegar traçado de... de fazer uma melhor volta porque olha, mano nossa bati na parede perdi tempo eu não sei olha, pegando fogo ali um carro, velho tem mais um carro pegando fogo ali como vocês podem ver eu vou tentar sair atrás dele vamos lá opa estamos aí na volta quatro já estou em segundo lugar esses negócios como eu disse como o carro ele é muito rebaixado galera né o carro fica batendo no chão né a parte de baixo do carro fica batendo no chão e por consequência fica fazendo as faíscas mas é comum nas corridas principalmente em Fórmula 1 por causa da temperatura tem um monte de questão tá gente mas em resumo geral é isso cara aconteceu um monte de acidentes vocês viram já tem um carro pegando fogo ali que da hora eu não sei se fico com medo ou se fico que da hora né mas enfim vamos passar esse retardatário ele está em décimo de segundo lugar a gente já está na última volta vou tentar vir pra cá pra não ficar atrás dele estamos na última volta conseguimos aí terminar em primeiríssimo lugar completamente de boa também beleza vai aparecer anúncios como sempre eu era pra ter deixado o jogo offline mas enfim anúncio é de boa também galera e aí a gente tem várias opções aqui mano a gente tem o hard a gente tem o endurance vamos correr aqui endurance nível 1 vamos correr aqui o endurance é só pra testar com vocês como eu disse no início do vídeo não esperem um jogo incrível um jogo fodão um jogo com gráfico lindo e tudo mais aí já bati atrás mano que merda porque como eu falei esse jogo é um jogo offline ele é um jogo pocket podemos dizer assim pra quem pra quem quiser né e ele é um jogo muito leve em todas as questões cara é só 60 megabytes mano vocês sabem o que é 60 megabytes véi qualquer celular aí se você tiver um celular de 4 gigas você baixa ele e pode jogar tranquilo mano que não vai encher seu celular nossa já já tô aqui na volta mentira mano galera eu escolhi uma corrida aqui que tem 400 voltas caramba galera ah não mano mentira eu corri eu escolhi uma corrida que tem 400 voltas a gente pode correr aqui ó essa corrida que tem 400 voltas caramba com certeza essa corrida aqui ela vai ela vai dar opção pra gente escolher que a gente vai ter que depois trocar os pneus né eu não vou fazer essas 400 voltas aqui não mano eu não vou fazer isso com você galera eu não não eu acho que não vai dar nem pra fazer ai quase abatendo ali mano a gente tem que ter muito cuidado com olha só mano ali eu tô aparecendo lap a gente fez 3 voltas de 400 eu não achava ai 4 voltas agora de 400 mano como acontece acidentes viu outra coisa não mas acidentes é que tem olha só embaixo ali não sei se dá pra vocês ver galera tem um pontozinho é vermelho dizendo ali mais ou menos quantos porcentagem tá a corrida agora que estamos 1% da corrida eu eu cara o que vocês acham de eu gravar a corrida toda mano o que vocês acham mano então galera vamos fazer o seguinte é basicamente esse é o jogo mas agora eu quero fazer essa proposta com vocês agora eu tô decidindo agora não sei se vai dar se vai dar pra gravar tudo né eu espero que sim eu acho que não vai dar não mano agora que a gente tá na volta 5 de 400 voltas ai mano eu acho que não vai dar gravar tudo não nossa mano olha só correr isso aqui 400 voltas é muito mano não dá não dá pra gravar até porque o meu celular vai descarregar mano não me preparei pra isso mas enfim a gente poderia tá correndo aqui um monte de voltas estamos aí em primeiro lugar o número do meu carro é 67 né o número do meu carro eu acho que em algum momento galera a gente tem que parar a gente pode escolher outro tipo de câmera que da hora ai caramba não tem uma câmera bem mais mais cockpit sei lá ai bati bati tem essa câmera assim mais por dentro mas infelizmente ela não mostra a questão do como é que se diz a questão do volante né achei que ela iria mostrar a questão do volante deixa eu sair aqui então vou deixar a câmera do lado de fora que é a melhorzinha que tem por enquanto pra gente mano o tanto de carro que já sofreu um acidente os carros estão tudo lascado e ferrado mas enfim gente não vai dar pra correr todas as corridas se vocês quiserem eu posso estar gravando um vídeo como desafio né se vocês quiserem comentem ai se vocês querem que eu grave um vídeo desse jogo story carro correndo e fazendo as 400 voltas cara estamos agora em quarto lugar é isso não a gente está na primeira posição estamos na primeira poção a gente está ultrapassando os caras de novo é isso que está acontecendo estamos ultrapassando novamente os caras mano é porque esse aqui é o nível 1 galera entendeu esse aqui é o nível 1 então é o nível mais fácil que tem e a gente está agora na nona volta décima volta de 400 voltas mano mas é isso eu não vou gravar todas as voltas mas enfim se vocês quiserem deixa ai o desafio tem que ter muitos comentários William corre as 400 voltas grava um vídeo correndo as 400 voltas ai eu gravo aqui juntamente com vocês porque ai galera vai ser o meu teste de resistência mas enfim vamos sair daqui já que a gente não vai fazer as ah não tem como aqui deixar a corrida vamos testar outras coisas ai também a gente tem aqui o multiplayer então vamos correr aqui o multiplayer vamos ver se a gente consegue correr o multiplayer se a gente vai encontrar outros jogadores já encontramos outros jogadores ai ó o Titã não sei quem SD William e ai agora a gente vai multiplayer mas fica ai o desafio se vocês quiserem eu gravo o vídeo correndo as 400 voltas cara e ai começamos já agora a corrida no multiplayer então vamos lá estamos jogando agora multiplayer galera estamos ai em segundo lugar vamos ver ai se os outros corredores eles são bons mesmo bom olha só a conexão do cara ali a gente pode melhorar os carros também olha o cara bateu ali que cara burro já estou em primeiro então multiplayer aqui 5 voltas a gente depois pode estar fazendo melhoramento de carro para a gente no multiplayer então a gente pode melhorar depois o carro e ir fazendo as coisas estamos ai na a parte de baixo galera que eu disse para vocês que é 1% é a questão de dano que quanto mais a gente bater mais o carro vai se danificando que eu botei para habilitar ele para deixar o jogo demais olha cara achei que que a gente conseguia bater nos outros pilotos mas aparentemente não a gente passa por dentro deles olha a gente passa por dentro dos pilotos achei isso meio ruim olha mano o cara já está em primeiro miserável eu vou tentar seguir o traçado galera o traçado para quem não sabe é essa partinha preta aqui que é onde normalmente os pilotos eles fazem esse traçadinho vamos lá eu vou tentar correr o mais mais perto desse traçado aqui para que eu consiga ter mais sei lá mas o cara já ganhou o carro do cara com certeza deve ser melhor que o meu por isso que ele está conseguindo ter mais mais as velocidades que eu acho aí eu bom mas não é difícil correr obviamente fiquei em segundo lugar eu acho que o cara ganhou porque o carro dele é melhor que o meu mas enfim gente é isso aí eu trouxe um jogo aqui bem diferenciado para vocês um jogo que eu acho que como eu já falei para vocês não era para criar uma expectativa mas me surpreendeu é um jogo offline leve de boas então recomendo demais para quem quiser jogar terminamos aí em segundo lugar foi uma boa posição até para quem jogou pela primeira vez bom gente então é isso aí muito obrigado se você gostou desse vídeo não esqueça gente pelo amor de Deus muitos de vocês assistem um vídeo e esquece pelo amor de Deus dá um like nesse vídeo dá um like nesse vídeo para estar me ajudando se inscreva aí no meu canal se é a sua primeira vez e ativa o sininho para receber notificação dos meus próximos vídeos beleza? então é isso meu nome é William Lima esse aqui é o meu canal de jogos grande abraço um beijo na bunda juízo na vida e até os próximos vídeos tchau 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 tchau